Bom dia! Aqui é o professor Simvaldo do Nascimento Souza. Estou hoje aqui dentro do monumental hangar do Zepelin. Hoje, dia 8 de outubro de 2023, está sendo realizado o passeio ciclístico. O 35º Passeio Ciclístico de Santa Cruz. E uma das passagens desse passeio, o passeio passa pelas sete maravilhas de Santa Cruz. Uma delas é exatamente no hangar do Zepelin. O hangar do Zepelin foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1998. A construção teve início em 1934 e terminou em 1936, quando foi inaugurada com a presença do presidente Getúlio Vargas. Vejam vocês aqui, tem uma escada, uma escadazinha que sobe até lá na parte final, parte superior, e lá em cima havia uma passarela. Então, quando o dirigível chegava, ele entrava naquele portão chamado Portão Sul, ele vinha nessa direção. E essa escada servia para que os funcionários pudessem subir, atravessar e fazer a manutenção do outro lado. Então, tem uma escada desse lado e do outro lado também. Aqui nós temos o portão. Esse hangar tem 270 metros, cerca de 170 metros. Ainda janelas de vidro, estou focalizando aqui as janelas de vidro. O material todo de aço, tudo vindo da Alemanha, de Frankfurt, construído como se fosse um grande kit. E até hoje, o material não sofreu o processo de oxidação nem de maresia. Porque, tendo em vista o grande teor carbonífero do material, não teve problemas de ferrugem, de oxidação. Então, o hangar do Zeppelin, construído em 1934, inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas em 1936. Aqui, passaram por este hangar, tanto o Zeppelin, o Kraft Zeppelin, como também o Indenburg. O Indenburg era um dirigível um pouco maior do que o Zeppelin. E esses dirigíveis, essas aeronaves, eram chamadas de transatlânticos voadores, porque eles tinham as características de um grande navio voador, tanto pelo transporte, como pelo luxo, pelo conforto que era oferecido aos passageiros. Os passageiros tinham um restaurante, biblioteca, quartos para dormir. Era um local muito, muito luxuoso. A passagem custava, atualmente, cerca de 5 mil dólares. Foram poucas viagens. Um dos viajantes conhecidos, além do presidente Getúlio Vargas, foi o compositor brasileiro Vila Lobos, que esteve também viajando no Graf Zeppelin. Atualmente, o hangar serve como local para estacionamento das aeronaves modernas, contemporâneas da base aérea de Santa Cruz. Então, vocês estão vendo aqui o portão, do lado norte, e lá nós temos algumas aeronaves. A presença dos atletas, dos ciclistas que participaram, estão participando do corredor cultural, e lá o portão sul. Este portão ainda tem um mecanismo eletrônico que é utilizado até hoje. Tem também um elevador, que funciona até hoje, também, nesse dirigível, esse hangar. Então, lá no fundo, nós temos o portão sul. Observe que a estrutura é realmente uma estrutura interessantíssima. Quero chamar a atenção também para a questão do estudo da arqueologia industrial, que é uma disciplina nova, precisa ser criada aqui no Brasil, pelas universidades federais, as universidades que têm os cursos de arqueologia, de arquitetura, de museologia e outros, para que se possa fazer um estudo sobre arqueologia industrial. Porque observe que coisa monumental, que construção monumental, realmente é uma obra que merece ser conhecida e ser visitada. E hoje nós estamos tendo a satisfação, o prazer, a felicidade de conhecer isso de perto e de fotografar. Aqui eu estou fotografando a escada, que eu me referi anteriormente, e aqui nós temos alguns brasões das unidades que ainda existem hoje. Tem aqui, primeiro grupo de aviação especial, esse brasão. Tem uma frase em latim, sic semper tiranis. É o primeiro cae. E tem aqui, nesse outro lado, o cardeal, sic semper tiranis, que é quarto, sétimo. Audazes cardeais, não recuo jamais. Agora o Reinaldo está chamando para uma fotografia oficial. Então, vejam que monumento fantástico. Que monumento fantástico. Reinaldo Azevedo, idealizador. É isso aí, pessoal.